Muito boa tarde, gostaria de agradecer em nome do Grupo Faldina, as pessoas que estão aqui hoje presentes, para assistir à apresentação do livro Fim do Império Cognitivo, o mais recente livro da pessoa de uma aventura, Sousa Santos. Cabe a mim também abrir esta sessão de apresentação do livro e também agradecer também aos alunos do professor que vêm aqui apresentar esta obra. Desde já estou contra uma situação, os nomes são difíceis de dizer, só um pelo menos. Pronto, depois desta reivindicação, ao Jamar e à Jessica Morris, estudantes que têm a seu cargo à apresentação da obra, muito obrigada por virem dar a conhecer mais um livro do professor Boaventura. Muito obrigada. Por fim e antes de mais ao professor Boaventura, pela nossa já longa relação de confiança e pelo facto de ser um orgulho enorme tê-lo como autor da uma medida. De um modo geral, o trabalho do professor Boaventura sobre a epistemologia, sociologia do direito, teoria pós-colonial, democracia, interculturalidade, globalização, movimentos sociais e direitos humanos têm múltiplos méritos, mas um deles é seguramente o seu olhar crítico, interventivo e pragmático sobre o mundo. É um trabalho que se torna, assim, maior do que os seus livros e maior do que a sua longa investigação, pela forma como o professor Boaventura reflete sobre o nosso tempo e nele intervém criticamente enquanto pensador, enquanto socióloga de visão, para utilizar uma expressão que é caro, denunciando as possibilidades de um homem melhor para lá das fronteiras do nosso país e da nossa língua. O fim do império cognitivo faz precisamente essa alerta. Nestes tempos de profunda desigualdade e discriminação social, que se estão a tornar cada vez mais politicamente aceitáveis, imposto ao aparecimento de uma nova epistemologia de ordem política. Obrigada, professor Boaventura, pelo seu trabalho, pela sua clarividência e pela sua generosidade. Muito obrigada. E agora eu vou passar aqui a palavra à Geisa. Boa noite, sou Jéssica Carvalho-Morres e gostaria de, para começar, agradecer o convite do professor Boaventura para fazer parte desta apresentação deste livro. Nasci e cresci em um contexto de exílio, entre Costa Rica, Brasil e Estados Unidos. Sou feminista, advogada, ativista e doutoranda em Direitos Humanos no SESI e também orientando o professor Boaventura. Venho trabalhando com o professor mais ou menos há um ano e nesse período posso dizer que ele me provocou a pensar, me desafiou pessoal e academicamente, se é que esses dois podem ser separados. Lembro-me da nossa primeira reunião, quando ele me perguntou, mas quão contra-hermônica você é? De que lado você está? Mas como? O senhor não viu isso no meu texto? Eu pensei. Eu estou do lado dos Direitos Humanos, ora. Lembro-me de pegar meu texto e dizer a ele, mas e aqui? Eu me posicionei. E aqui também? E ele olhou para mim, sorriu e simplesmente disse para refletir mais sobre isso. Para ler, estudar e pensar. E sair com essas perguntas e desafios, refletindo sobre a minha posição, sobre o meu tempo e espaço, sobre minhas lutas, sobre o que me mobiliza e de que lado eu estou. Perguntas que estou constantemente buscando responder. Afinal, como diz Boaventura, saber de que lado se está é mais decisivo do que saber quem se é. E assim é como embarquei na leitura deste livro, O Fim do Império Cognitivo. Ainda tenho questões, dúvidas, medos e esperanças. Mas vejo neste o desafio que o professor me fez, colocado a todas e todos que o leiam. Quão contra-hegemônica você é? Quão contra-hegemônica você quer ser? De que lado você está? Este livro pode ser apresentado de várias formas, com verbos e ou adjetivos. Mas talvez, para mim, uma das melhores formas de apresentá-lo é dizendo que ele é uma provocação corajosa. É um texto que nos provoca a pensar sobre o nosso lugar, como pessoas, como acadêmicas, como investigadoras, como ativistas e como defensoras de direitos humanos. O livro é corajoso por várias razões, mas quero destacar quatro. Ao reconhecer outras formas de conhecimento que não o científico, ao dar centralidade ao corpo, ao enfatizar o aquecimento da razão e ao propor metodologias transgressoras. O professor Boaventura é corajoso ao afirmar o fim do Império Cognitivo através das epistemologias do sul. O fim do Império Cognitivo desafia a academia tradicional, propõe alternativas epistemológicas para fortalecer as lutas contra o capitalismo, o colonialismo e o heteropatriarcado. O autor analisa as epistemologias do norte e aponta que elas reconhecem o norte epistemológico eurocêntrico como sendo a única fonte de conhecimento válido. Para Boaventura, as epistemologias do norte entendem que, abro aspas, o sul é o problema, o norte é a solução, fecho aspas. Neste trabalho, fica claro que não se trata de inverter o mapa, pensando aqui na imagem apresentada pelo artista uruguai Joaquim Torres Garcia, A América Invertida. Pois não se trata de uma questão geográfica e sim epistêmica. As epistemologias do sul vão além. Como diz o autor, abro aspas, o sul das epistemologias do sul não é uma imagem invertida das epistemologias do norte. As epistemologias do sul não têm como objetivo substituir as epistemologias do norte nem colocar o sul no lugar do norte, fecho aspas. Elas não se propõem a criar outro sistema de dominação intelectual, mas sim a superar a oposição entre norte e sul. As epistemologias do sul partem do princípio de que todos os conhecimentos são incompletos e reconhecem outras formas que não o científico. O texto nomeia e nos mostra a importância de conhecimentos artesanais e propõe uma ciência pós-abissal, buscando construir conhecimento científico em cooperação com outros tipos de conhecimento, onde ambos possam se beneficiar dessa cooperação. Buscando dialogar com os suls epistêmicos, a obra abre as portas para trazer outros saberes e práticas artesanais, não científicas. Assim, penso, por exemplo, nos conhecimentos e saberes daquelas sábias e sábios que usam plantas medicinais para a cura, mas cujo saber não é reconhecido como conhecimento pela medicina hegemônica. Trazendo mais para a realidade da academia e refletindo sobre as investigações e defesa de tese, o livro abre a possibilidade de questionar, por exemplo, por que, apesar de existirem outras experiências, as bancas de defesa de tese sobre povos indígenas são geralmente compostas por acadêmicos e não por sábias e sábios de comunidades indígenas. Ou também por que uma banca de defesa de tese que trabalha com movimentos sociais não pode ter, na sua composição, um ativista de movimentos sociais. Por que a academia não reconhece os saberes desses indivíduos como válidos? Precisamos derrubar esse império comunitivo. A obra ressalta que as epistêmologias do norte somente reconhecem, valorizam e dão credibilidade a razão. Assim, o texto é audaz ao ressignificar sentimentos, corpos e outras formas de conhecimento corpóreos. Afinal, as experiências sociais de injustiça são corpóreas e os conhecimentos se manifestam nos corpos. São os corpos que sofrem com as derrotas e são os corpos que comemoram os triunfos. Penso assim, por exemplo, nas tranças Nagô, que as mulheres deiras escravizadas faziam umas nas outras, desenhando mapas de fuga para os quilombos. Elas usavam seus corpos como resistência para produzir conhecimento cartográfico contra-hegemônico, manifestando assim sua forma de luta. Penso também nas pessoas trans, que lutam contra sistemas, culturas e sociedades heteropatriarcais. Uma luta corpórea pela autonomia, dignidade e autodeterminação. Uma luta que questiona o normal e a normatividade. Uma luta por ser e estar no mundo. Nesses exemplos, como afirma a Boaventura, abre aspas, os corpos estão no centro das lutas, como as lutas estão no centro dos corpos. Fecho aspas. O livro também ousa ao trazer a importância de aquecer a razão. Nesse sentido, o autor nos fala no processo no qual ideias nos motivam, criam emoções e reforçam a nossa determinação de lutar, de correr riscos. O texto nos fala do conceito de coracional, que é usado pelos povos que do cara no Equador. Conceito que faz a fusão entre a razão e a noção. E, abre aspas, significa experienciar o sofrimento injusto dos outros como se fossem próprios. Acabar com a passividade e fortalecer o inconformismo perante a injustiça. Assim, dialogando com experiências concretas, penso na mobilização nos Estados Unidos por ativistas que se uniram sobre o lema No More Deaths, não mais mortes. Esses ativistas se mobilizaram para denunciar as mortes dos imigrantes que cruzam o deserto na fronteira entre o México e os Estados Unidos e para deixar água e comida no deserto para prevenir essas mortes. O governo norte-americano começou uma perseguição contra essas ativistas e, em janeiro deste ano, quatro delas foram condenadas pelo crime de deixar água no deserto, pelo crime de serem solidárias. Mas o que leva a esses ativistas a lutarem contra essas injustiças, a correrem riscos, é o coracionar, é experienciar o sofrimento injusto dos outros como se fosse próprio. As epistemologias do sul reconhecem que esse tipo de mobilização somente seria possível porque prevalece o coracionar e reconhece o coracionar como conhecimento. Neste livro, o autor afirma as epistemologias do sul e dá exemplos de como podem ser aplicadas trazendo metodologias transgressoras, denunciando os arquivos coloniais e propondo dar visibilidade a bibliotecas e outros conhecimentos. O texto denuncia o arquivo como, abro aspas, a forma abissal, moderna de produzir conhecimento sobre o pretexto e o armazenar. Fecho aspas. Ao fazer uma seleção, o arquivo mostra apenas alguns conhecimentos, ritmos, cronologias, mitos fundadores e visibilizando outros, construindo assim um epistemicídio moderno. Para as epistemologias do norte, as metodologias propostas aqui não são metodologias válidas e credíveis, pois não podem ser verificadas, testadas, medidas, mensuradas. A ciência moderna, para o autor, sempre privilegiou a visão e a audição como sentidos relevantes. Assim, a obra é corajosa em propor metodologias não extrativistas e dedica a segunda parte a pensar outras metodologias, a refletir sobre a importância do co-conhecimento, do conhecer com em vez de conhecer sobre. Nesse sentido, este trabalho tem grande relevância para as investigadoras pós-abissais. Boaventura nos faz lembrar da observação mútua, onde o observador também é observado, onde as características pessoais da investigadora, desde características físicas até o estilo de vida, são também observadas. E conclui que, a observação participante e pós-abissal, não é possível sem a observação participante observada. Fecho aspas. Em um contexto global, de tantas divisões entre grupos que buscam alternativas emancipatórias, o livro nos lembra da importância da resistência plural, da construção de articulações entre as lutas, ou seja, de uma articulação entre as resistências e as lutas contra as exclusões abissais e não abissais. Como doutoranda de direitos humanos, não poderia deixar de falar da importância deste livro para a discussão e análise dos direitos humanos e para a defesa, para as suas defensoras e ativistas. Assim, esse texto faz uma crítica aos direitos humanos, particularmente à universalização dos direitos humanos, como uma ideia de humanidade, como uma totalidade construída com base no projeto comum. O livro revela, abro aspas, a onguização das lutas, como uma enorme fraude intelectual e política. Fecho aspas. Para o autor, ao invés de expor e denunciar as causas da injustiça e do sofrimento, a tendência das organizações é oferecer, abro aspas, pacotes de slogans e de pseudo-soluções, quase sempre formulados numa linguagem muito distante da experiência concreta dos oprimidos. Fecho aspas. Porém, o texto também mostra como grupos sociais oprimidos, povos indígenas, camponeses, mulheres, dalits. Têm se apropriados de forma contra-hegemônica do conceito e do discurso de direitos humanos e têm ressignificado, refundado, subvertido, transformado de forma criativa e seletiva, abro aspas, de modo a convertê-los em instrumentos de luta contra a dominação, buscando construir pontes e alianças com outros movimentos e, inclusivamente, como forma de lidar com burocracias judiciais e administrativas do Estado. Fecho aspas. Boa Ventura apresenta um desafio pessoal a todas e todos que leiam este livro, o desafio da autodescolonização. Ele nos lembra que, ago aspas, os próprios oprimidos contribuem de forma ativa para a sua dominação e que, por isso, qualquer luta tem que começar com a luta contra si mesmo. Fecho aspas. Ao se nomear como um otimista trágico, Boa Ventura ressalta que, apesar das opressões, do sofrimento injusto e dos tempos sombrios em que vivemos, existem nas lutas alegria e esperança. assim, nos incentiva a não desistir e a resistir. Nos mostra que, abro aspas, o opressor possui pontos fracos, há caminhos para a luta contra a opressão e há capacidade para percorrer esses caminhos. O fim do império cognitivo é possível. Obrigada. Boa tarde, sou calma, cara com um nome difícil. Sou boliviano, alemão, alemão, boliviano. Doutorando também do POSCOL. Muito feliz pela presença dos companheiros e companheiras do POSCOL aqui. Pessoas que conheço e não conheço ainda, porque eu sei que tem outras pessoas do POSCOL que não conheci ainda, então vai ser um prazer conhecer vocês em algum momento. Obrigado pelo convite também de apresentar o livro. Dá pra ouvir? Também queria começar um pouco me situando, qual foi o meu espaço-tempo que condicionou a leitura do livro, qual foi a abordagem, a expectativa que eu adotei ao livro e também ao autor. E preciso admitir que estou numa fase um pouco difícil na minha vida, um pouco chata, sinto um certo cansancio de muitos anos de lutar, uma certa dúvida em termos da eficácia e da minha possibilidade de continuar na luta, um certo cansancio mental também às vezes, certas tendências de desistir. Admito e gostaria de começar com isso porque ao mesmo tempo tenho uma imensa vontade ainda de continuar, de lutar individualmente, e coletivamente. Sinto que tenho essa energia ainda, uma energia fortalecida também, mais uma vez, pelos companheiros e companheiras que tenho conhecido aqui em Portugal ao longo dos últimos três semestres. Mas digo isso porque isso influenciou profundamente na minha leitura do livro. Porque sinceramente estou cansado, sinceramente estou com dúvidas, sinceramente não sei até quando vou poder continuar, e nesse sentido li o livro, não com um olhar demasiado crítico, mas leio o livro em búsqueda de novos conceitos, de novas frases, de novas metáforas mobilizadoras, em vez de uma leitura que se focasse nas coisas que não me convençam, ou as contradições que possa ter o livro, porque sinceramente nessa fase da minha vida não me interessa, não quero me focar nisso. E o mesmo obviamente se aplica ao autor que não conheço muito bem, conheço mais que tudo através das leituras, o nome de muito tempo, mas admito que sinto uma imensa gratidão e respeito pela aventura, pela boa aventura, por não ter desistido da luta. Eu acho que às vezes, eu pelo menos sinto que às vezes a gente se esquece de quão duro é isso chegar aos 40, 50, 60, 70, 80 e continuar na luta, continuar acreditando, continuar a encorajar a luta, a nossa luta individual e coletiva. Nesse sentido também a abordagem, tanto o livro quanto o autor, foi uma abordagem não de crítica, mas de abraçar e cuidar, porque sinceramente eu acho que eu pelo menos desejaria muito que esse abraçar e cuidar jogasse um papel muito mais forte nas nossas lutas diárias por um mundo mais justo. Ou seja, com certeza existem muitas formas e experiência de ler esse texto. A minha foi uma leitura parcial, militante, mas também acho, penso, tentei, sentei pensante. Tentei ler o livro com o meu corpo, admito que li muitas vezes deitado, não sei, eu gosto de ler deitado, que é sempre complicado, que é dormir um pouco, que não foi tanto o caso nesse caso do livro, mas digo, foi interessante, porque sinceramente a parte do meu corpo que mais se mobilizou foram as pernas, porque deitado muitas vezes queria me levantar e queria realmente fazer algo. Então nesse sentido a parte do meu corpo que foi mais mobilizado através do livro e da leitura foi mesmo as pernas e o coração que queria fazer algo nesse sentido que satisfaziu a minha expectativa. Mas enfim, o fim do Império Cognitivo é toda uma ecologia de livros. Primeiro, é um livro piripi. É um livro piripi porque é um livro forte. É um livro com espírito forte. É um livro com afirmações fortes. É um livro com perguntas fortes. É um livro com propostas fortes. É um livro com emoções fortes. É um livro com uma linguagem forte. É um livro piripi. Segundo, é um livro aprofundamento. Aprofunda e desenvolve alguns conceitos chaves das epistemologias do Sul. Por exemplo, as mesmas epistemologias do Sul. Página 219. As epistemologias do Sul são, em termos negativos, um momento de interrupção. Em termos positivos, são um momento de imaginação. Trata-se basicamente de um tempo de imaginação epistemológica que visa refundar a imaginação política. Por exemplo, a linha abissal. A identificação da existência da linha abissal é um impulso fundador das epistemologias do Sul e da descolonização do conhecimento que visa empreender. Identificar a linha abissal é o primeiro passo no sentido de a ultrapassar. Por exemplo, a sociologia das ausências. Desgatar os saberes suprimidos, silenciados e marginalizados requer a prática daquilo que tenho designado por sociologia das ausências. Página 31. Página 61. Sociologia das emergências. Implica a valorização simbólica, analítica e política de formas de ser e de saberes que a sociologia das ausências revela que estarem presentes no outro lado da linha abissal. Este livro é também um livro chocolate amado. É um livro chocolate amado porque nos chama a atenção das realidades duras, inaceitáveis, amargas, que viva a imensa maioria da humanidade, ou seja, nós. É um livro chocolate amado porque nos lembra de quanto nos falta para acabar com os múltiplos sistemas de opressão e desumanização, de inferiorização e desautonomização. Nos lembra também das nossas próprias compreensões e erros constantemente cometidos e, lamentavelmente, muitas vezes, não reconhecidos. Página 7. Vivemos num período no qual as mais repugnantes formas de desigualdade social e de discriminação social se estão a tornar politicamente aceitadas. Página 48. Na modernidade ocidental não há humanidade sem subhumanidade. Na raiz da diferença epistemológica há uma diferença ontológica. Página 55. Evidentemente que existem diferenças entre tipos de luta, mas essas diferenças deveriam ser mobilizadas de forma a potenciar o efeito comunitivo das lutas, não para justificar boicotes de símbolos. Infelizmente, o boicote de símbolo é aquilo que tem acontecido com mais frequência. Esse livro é também um livro de esclarecimento. Responde a algumas dúvidas, confusões e críticas em relação às epistemologias do Sul. Por exemplo, a distinção entre objetividade e neutralidade. A questão da objetividade diz respeito, em geral, a métodos e valores epistêmicos, enquanto a questão da neutralidade tem a ver especificamente com resultados e valores testemunais. Do ponto de vista das epistemologias do Sul, a neutralidade não faz sentido. Página 86. Por exemplo, o papel das ciências nas epistemologias do Sul. Dada a sua natureza pragmática, por princípio, as epistemologias do Sul não rejeitam qualquer forma de conhecimento. No que se refere à ciência, o que se rejeita é apenas a reivindicação do monopólio do rigor, ou seja, a pretensão de que constitui um único tipo de conhecimento. Esse livro é também um livro carnaval. Aqui, Patrícia, é seu. É um livro carnaval porque sabe que os corpos e os sentidos são tão importantes quanto a nossa capacidade de raciocínio cerebral. É um livro carnaval porque nos convida a defender a presença e a força dos corpos nas nossas vidas. É um livro carnaval porque nos convida a pensar a partir do corpo e com o corpo, a sempre pensar e por acionar o mundo e as nossas relações humanas. É um livro carnaval porque nos lembra repetidamente que a vida não é somente luta, mas também dança, comida, amor e muitos outros afetos e atividades cotidianas. Página 160. As epistemologias do Sul não aceitam o esquecer do corpo porque as lutas sociais não são processos que se desenvolvem a partir de kits racionais. São produto de bricolagens complexas nas quais o raciocínio e os argumentos se misturam com emoções, desgostos, alegrias, amores, ódios, festa e luta. Página 179. Coracionar é o ato de construir pontes entre emoções, afetos por um lado e conhecimento, razões por outro. Esse ponte é como uma terceira realidade, ou seja, uma realidade de emoções, afetos, com sentido e de saberes emocionais e afetivos ou afetivos. Esse livro é também o livro Papagaio. É o livro Papagaio porque repete constantemente convicções, sonhos e ideias que merecem ser repetidas para que possamos ganhar a batalha pelo senso comum. dominado faz quatro décadas pela lógica neoliberal de Tina, there is no fucking internet, of course there is. Página 190. O colonialismo não terminou com o fim do colonialismo histórico baseado na ocupação territorial estrangeira. Apenas mudou de forma. Página 232. Como tenho existido, a questão não é que todos os conhecimentos devam ser considerados igualmente válidos. A questão é permitir a outros conhecimentos a possibilidade de participar nas lutas sociais. Página 300. Um velho conhecido. A compreensão do mundo ultrapassa, é muito, a compreensão ocidental. Esse livro é também um livro walnut. É um livro nós, porque estimula e afia as nossas inteligências e nos arma com novas metáforas. Ruines sementes. Luz ao fundo do tubo. Sala de Auro Insurgente Global. Construção de Conhecimento Movimento de Caranguejo e Movimento de Sala. Novos conceitos. Liberdade autorizada e liberdade contra a hegemônica. Minga Pestelho. Visão e audição abissal. Metodologias não extrativistas. Aquivo para incesto. Subversidade. E novas, ou talvez velhas, mas ainda importantes perguntas, como esta, por exemplo. Por que razão, depois de tantas atrocidades cometidas na época moderna, do século XV aos nossos dias, tanto sofrimento, tanta destruição de vidas e culturas, tanta humilhação de memórias e experiências, tanta ligação de aspirações a uma vida melhor, a uma vida digna, as pessoas continuam a desistir, recusando-se a desistir de lutar pela dignidade humana e por uma vida melhor. Nesse sentido, esse livro é também um livro luta. É um livro que respira e inspira a luta. A palavra luta, por leitura, é mencionada quantas vezes? Quase novecentas vezes. Demorei mil horas para contar. Novecentas vezes. É a página 21. O reconhecimento da luta e dos respectivos protagonistas é um hábito de preconhecimento. Um impulso intelectual e político pragmático que implica a necessidade de escrutinar a validade do conhecimento que circula no âmbito da luta ou que é gerado pela própria luta. Página 119. Dada a centralidade das lutas, torna-se importante especificar o que pretendemos dizer com a palavra luta. Como se distingue a luta de outras práticas sociais que quando se inicia e quando se termina? Esse livro é também um livro Folha de Coca. Celebra a diversidade, o valor epistêmico e ontológico realmente existente, com foco nas sabedurias, ontologias e lutas do sul antiprino. É um livro Folha de Coca porque nos dá energia para suprimir os nossos medos e dúvidas paralisantes e continuam na luta porque é necessário, porque vale a pena e porque vamos vencer sim. É um livro aposta. É um livro aposta porque aposta no outro mundo possível. Aposta que o mundo de justiça social e cognitiva é fativo. Aposta nas próprias epistemologias do sul como uma das ferramentas que possam contribuir a esse novo mundo. É um livro aposta porque aposta na fortaleza, na sabedoria e nas lutas das pessoas e movimentos do sul antiprino. É um livro aposta porque aposta no outro mundo possível. E, portanto, esse livro é também um livro bifurcação. É um livro situação limite, nas palavras do Paulo Freire. É um livro bifurcação porque pede que tomemos uma decisão de que lado estamos. É um livro bifurcação porque pede uma solidariedade ativa. É um livro bifurcação porque pede que deixemos de brigar entre nós e finalmente construamos as alianças necessárias para enfrentar e superar as forças do capitalismo, colonismo e patriarcado, nos quais somos e estamos tão cansados. Página 255. Saber de que lado você está é mais decisivo do que saber quem você é. Apenas nessa base é possível construir as alianças políticas e as ecologias de saberes exigidas pelas epistemologias do sul. Página 145. A solidariedade ativa implica muitas vezes esforço e risco. E, nesses casos, apenas os conjuntos de semelhança e proximidade são capazes de ativar os imperativos éticos. Uma vez que isso tem a ver comigo, tenho de me envolver. Nesse sentido, sabendo que lutar é difícil, esse livro é também um livro cúmplice. É um livro cúmplice porque enfatiza a necessidade de nós encarnarmos uma ética do cuidado em contra da trivialização do sofrimento humano. Uma ética do cuidado que também engloba uma postura de solidariedade com outros e com nós mesmos e mesmas. Página 164. No que se refere ao sofrimento na luta, as epistemologias do sul não fazem distinção entre conhecimento, ética e política. A política da partilha ou a solidariedade com a luta não são possíveis sem uma ética do cuidado. Página 260. Sem respeito pela desistência, que dizer os que desistem de lutar, não é possível a cumplicidade eficaz com a resistência. Aqueles que continuam a lutar. Livro piripiri, livro aprofundamento, livro chocolate amargo, livro esplacimento, livro carnaval, livro papagaio, livro mona, livro luta, livro folha de coca, livro aposta, livro bifurcação, livro cúmplice e concluindo, livro incompleto, livro aspiração, livro ainda não, livro convite. O Boventura nos convida de complementar, enriquecer, aprofundar e credibilizar as epistemologias do sul. É um livro e um processo ainda incompleto que requer a nossa ajuda, a nossa solidariedade, as nossas inteligências, os nossos saberes, os nossos corpos, as nossas danças, as nossas lutas para continuar nesse caminho difícil, cheio de obstáculos, mas com um horizonte muito promissor, alheio e saboroso, pelo qual vale a pena continuar a lutar. Com outras palavras, o fim do Império Comitivo convida a uma leitura com ação. As epistemões do sul são luz ao final do turno. Obrigado. Não pode comer agora. Não pode comer agora. Não sei, é da força. Vamos comer juntos. Bem, eu só quero, depois destas duas intervenções, eu agradeço aqui à Paula Valente de estar connosco. A Paula Valente, que é uma velha amiga jovem, mas é uma das primeiras com quem eu trabalhei nesta editora e que foi sempre, tem sido sempre um gosto trabalhar com ela. Hoje foi um rubusismo muito especial que o grupo a indicasse a ela para estar aqui com o meu Paulo, fiquei muito feliz por isso. E claro, estas intervenções, quer dizer, um professor que tem o privilégio de ter estudantes desse calibre, enfim, tem razões para estar feliz. Eu não posso dizer mais nada, porque eu acho que foram, tanto a Jéssica como o Jalmar, foram fabulosos na forma como vieram, como entenderam, como foram dentro do livro, foram dentro de mim, obviamente, e morreram realmente a pensar que merece a pena convosco, obviamente. O livro é incompleto, porque está completado e necessito por vocês e por todos aqueles e aquelas que estão aqui. Portanto, muito obrigado por estarem aqui. Eu vou ficar aqui mais um bocadinho para assinar livros, porque eu tenho todo o gosto de fazer, e aqueles que quiseram depois ir jantar comigo ao casarão, que são oito euros no máximo, portanto não fiquem assustados, podem ir e podem estar connosco e celebrar connosco o resto também. O livro também não é mal. Muito obrigado a todos. Então, um bocado para mim exigirar. Muito obrigada a todos por o voto da presença. Muito obrigada por ter uma dependente apresentação. Fiquei derretida aos convites. Muito obrigada. Ainda bem que foi deitado. A gente se vai sentar do livro. Muito obrigada a todos por o voto da presença, que está aqui agora para ensinar o livro. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.